E aí galera do canal Mundo Natureza, mais um vídeo pra vocês Hoje mostrando aqui esse inseto aqui, ó Conhecido como besouro do cão, em alguma região Ele tá voando, ó Vamos Vou de novo, posou ali, eu vou até ele Devagarzinho, pra tentar mostrar ele bem pra vocês Tem uns calandrinhos também aqui, ó, correndo, ó Ó, tamo no sítio hoje Já tiremos em burro, pescaria Olha aqui galera, ó Bem de pertinho pra vocês, ó Ele voa quando a gente chega perto Isso quando dá uma ferroada, não dói pra caramba Conhecido aí como cavalo do cão, besouro do cão É isso aí galera Hoje estamos no sítio aqui, ó Fazendo esses vídeos bacanas pra vocês Sol, tá se pondo Então, quem gostou do vídeo Deixa o like no canal, se inscreve E ativa o sininho pra receber novas notificações E até o próximo vídeo, valeu!